Salve amigos das abelhas da natureza, aqui é Mauro Rezende falando, canal Vivendo com abelhas. Hoje eu vou repercutir um pouco sobre o vídeo anterior que eu falei sobre enxameação, que é um grave defeito das abelhas africanas. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal que não é inscrito, deixar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Então, vamos lá. Eu falei sobre enxameação, aí teve uma certa, uma pequena, mas uma certa repercussão até pertinente sobre o quão isso é a verdade. Muitos falaram de achismo, muitos falaram que não sabia o que eu estava falando, muitos falaram que a rainha era velha, muitos falaram que não tinha manejo, etc e tal. Então, vamos lá. Vou falar um pouco de cada tema e vou falar sobre prática, sobre variedade genética, diversidade genética que temos no Brasil. Então, acompanha o vídeo até o final que eu vou falar bastante sobre esse tema hoje. Eu ia enviar o vídeo ontem, até dar uma satisfação para vocês, eu não enviei o vídeo ontem porque eu sofri um roubo, tentaram roubar a minha moto. Roubaram, mas eu consegui recuperar graças a Deus. Então, isso me acarretou um certo desconforto. Eu não pude enviar o vídeo ontem. Tive que prestar queixo, etc e tal. Então, eu fiquei preso ontem, junto com, infelizmente, com a pessoa que tentou roubar a moto. Não pude enviar o vídeo ontem. Então, eu estou enviando o vídeo hoje. Eu ia falar realmente sobre esse tema, exatamente sobre esse tema. Então, vamos lá, direto ao tema que importa, sobre enxameação nas abelhas africanas. Primeiramente, a diversidade genética nas abelhas africanas. Em certas regiões brasileiras muda um pouco. Então, algumas regiões têm uma diversidade maior, outras menor. Existe consanguinidade, não consanguinidade. Então, são vários temas. Aí, eu vou falar um pouco também, é um tema ligado, que é achismo. Muitos falam, ah, você fala isso sobre achismo. Não, gente. Primeiro, eu pratico. Eu vivo da apicultura. Eu não vendo curso. Se no passado eu vendi, não importa. Hoje em dia, eu não vendo. Nem quero mais saber de vender curso. Muitos já me procuraram pra me fazer e-book, pra fazer livro online, pra fazer venda de curso novamente. Não trabalho mais com isso. Isso, pra mim, é... Pra mim, não vale a pena. Pra mim. Pra minha, principalmente pro meu interior, isso não vale a pena. Pra minha pessoa, isso não vale a pena. Não condeno quem venda. Quem quer vender, vende, mas não condeno quem venda. Então, é isso. Eu, pra mim, não é interessante. Eu não gosto, porque eu gosto de passar pra vocês o que eu sei, simplesmente pelo canal. A gente provavelmente vai ter anúncio de curso no seu canal. Isso independe de mim, o anúncio de curso do canal. O anúncio de curso do canal, isso é do Google AdWords, do Google AdWords, do Google. Não é ligado a mim. A pessoa paga e vincula um anúncio aleatoriamente em qualquer vídeo. Então, isso independe de mim. É porque o meu canal é um canal com parceria com o YouTube. A parceria monetizada. Dá um pouco de dinheiro? Dá, sim. Não dá. Nem chega aos pés de que daria se vender esses livros online ou curso. Mas, pra mim, é melhor dessa forma. Eu prefiro continuar lidando com vocês dessa forma. Passando a informação gratuitamente. Respondendo todos os comentários pertinentes. Eu respondo todos os comentários pertinentes no meu canal. Quem faz perguntas nos comentários sabe disso. Deixo sempre na descrição do vídeo o meu e-mail. Não é difícil achar a descrição. Também tem na tela de abertura do meu canal. Também tem o meu site. E no meu site tem o meu telefone. Então, se vocês tiverem um pouquinho de trabalho, vocês vão me encontrar. Pra tirar alguma dúvida, claro, pertinentes. Às vezes não dá pra dar atenção a todos. Mas eu consigo dar um pouco de atenção a cada um. Sem cobrar nada. Claro que desde que a pessoa tenha consciência do horário. De esperar um pouquinho pela resposta. Eu sempre estou respondendo aqueles que me perguntam. Então, é isso. Então, não devemos generalizar. Não devemos extremizar com relação à genética. Eu não sou contra, de forma alguma, já falei isso várias vezes no canal. Eu quem criei abelha africana. Não sou contra. Desde que respeite certos limites pra evitar acidentes com pessoas e animais domésticos. Principalmente com pessoas. Uma distância, no mínimo, de 300 metros de áreas de estrada e de casas. Pra evitar problemas. Já vi casos aí de amigos aí que colhem mel e africanizada, africana. Que a abelha vai 500 metros do apiário e ferrou a muitas pessoas. Então, até pouco tempo que o Renato do Amigo. Essas estradas, assim, em campo aberto, elas vão muito mais longe do que locais fechados. Então, cuidado como vocês vão colocar a abelha africana em locais perto de casa. Até a Européia F1 ou F2. Tenham cuidado também. Evitem por perto das residências e de locais que criam animais domésticos. Não ponham. Então, essa diversidade no Brasil é grande. A coesão entre os apicultores é pequena. Muitos não têm coesão. Não têm aquela conversa amigável um com o outro. Sempre sai uma guerra. Essa velha guerra de egos. Um quer ter o ego maior que o outro. Entendeu? Então, isso atrapalha muito a apicultura. Um puxa pra um lado, outro puxa pro outro. Um é africanista demais, outro é europeista demais. E não tem o meu termo. Dá pra trabalhar o melhor das duas raças. Dá sim. A abelha europeia enxameia demais. Então, você pode aproveitar as crias dela. Não tudo. Não 100%. Mas pode aproveitar pra dar pra melhorar. Pra as F1, pra as europeias. Pra elas crescerem mais rápido. E aí você vai controlar. Enxamear na africana. E vai conseguir produzir com a genética europeia. Que ela estoca muito mais mel. Isso não é achismo, gente. Isso tá no livro. Biologia das abelhas. Quer que conseguir contato comigo? Não dá pra deixar em casa. Porque esse livro é um livro em PDF. Mas eu posso. Pra quem quiser passar lá. Eu sempre passo lá no meu grupo. Procultores do Sudeste. Esse livro. Sempre passo por e-mail quem pede. Passo no WhatsApp quem pede. Passo o livro. O livro é de graça. Tá aí na internet. Se vocês procurarem na internet. Biologia das abelhas. Vocês vão achar. Esse livro em PDF facilmente no Google. Não é tão difícil de achar. De estar livre. As faculdades americanas e canadenses. Harvard disponibilizou esse livro. E atentamente. É o único livro. O único livro que fala das duas raças. De clima tropical. Que é africana. E clima temperado. Que é as europeias. Então o mundo que fala dessas diferenças. É o biologia das abelhas. Isso que eu tô falando desde o início do vídeo. Da enxameação. Tá lá. Que as europeias enxameiam muito menos que as africanas. Isso tá no livro. Aí o pessoal falou. Ah. Essa rainha na velha. Não era amigos. Esse enxame já tinha enxameado. Já tinha uma rainha nova marcada. Esse enxame era de um amigo. Tudo bem. Mas eu tava ensinando ele. Ele tava trabalhando direito. Tava revisando. A cada 12, 13 dias. Não tava revisando. Uma vez por mês. E mesmo assim. Você destrói a realeira. Com uma febre enxameatória. Daqui 5 dias. Ela está com a realeira puxada. Operculada de novo. Porque o pessoal esquece do ciclo da larva. A larva. Ela encrode com 3 dias. E as abelhas. Muitas vezes. Principalmente as africanas. Pegam essa larva. Já num ciclo. De 6 dias. Já com 3 dias de ovo. E 3 dias de larva. São 6 dias. Então. Mas 3 dias. A realeira. Tá perculada. Então. Você pode pegar um enxame. Uma colônia. Desculpe. Pegar uma colônia de abelha africana. Destruir a realeira. Daqui 3 dias. Ela tá enxameando. Nem sempre elas esperam. O percular a realeira. Pra enxamear. Às vezes. Com a realeira. Construída com 2 dias. Já tá enxameando. Antes de opercular a realeira. Quem é apicultor. Que pratica. Que vive da apicultura. Que observa. Que tem o poder de observação apurado. Sabe que eu tô falando a verdade. E com muitas vezes. Um quadro de ninho. De cria. 2, 3. Já tem abelha enxameando. Um alimento sobrando. Elas enxameiam. Pode ter 5 quadros de ninho. 3 vazios. Com espaço. Com melgueira em cima. Igual eu tava lá. No vídeo anterior. Que eu falei muito. Se não prestaram atenção. Que as melgueiras não tinham abelha. Que o ninho não tinha abelha. Que tinha cera pra puxar no ninho. Eu falei. Ninguém acreditou. Que tinha mais de 50 realeiras. A abelha quando enxameia europeia. Ela puxa 5. 6 realeiras no máximo. Nasce a primeira rainha. Elimina as outras. É básico. Na maioria dos livros. Se fala isso. Ou de curso. Ou de prática. 90% das vezes. Que eu acompanho enxameado. Vivo com abelha. Trabalho com abelha. Desde pequenininho. Desde 6 anos. Eu vou fazer 50. Semana que vem. Mês que vem. Fevereiro. Então é isso amigos. É prática. Não é achismo. Não. É prática. Eu não vivo de vender curso. Pra falar que vocês vão ganhar milhares de reais com abelha. Não. Quem não é apaixonado por abelha. Quem não gosta de abelha. Nem deve começar no ramo. É um ramo difícil de ganhar dinheiro. Vou ser sincero pra vocês. Se vocês querem ganhar muito dinheiro. Não vire apicultor. Tanto que tem algumas séries aí. Que até eles usam a apicultura como paixão. E não como meio comercial de se viver. Não que não se dê pra se viver. Dá pra se viver. Honestamente. Tranquilamente. Dá pra se viver sim. A pessoa pergunta quantas colônias eu preciso. No mínimo umas 50. A partir de 50 colônias. Bem manejadas. Bem trabalhadinhas. Dá pra viver bem. Desde que o local não esteja saturação alta. É outra coisa que ninguém fala. Saturação local de abelhas. Na época da principal florada. Às vezes tem tanta abelha que a florada não é o suficiente pra encher melgueira. Aí as abelhas que... Volta ao livro. Biologia das abelhas. São de prima temperada. Elas são em chames menores. Se alojam em lugares menores. Às vezes não passa do ninho. Muito pior. Por que a minha abelha não sobe pra melgueira? Porque a sua abelha está com a genética. Já que é de pequenos locais. De alojam em pequenos locais. Qualquer problema é migrar. Migrar ou enxamear. Existe diferença entre migração e enxameação. Poucos falam isso. Migração é quando está com fome. Ou com algum ataque de praga. Doença. Alguma coisa. Principalmente vai à rua. Que ninguém fala também. A abelha migra. Vai embora. Enxameação é quando tem fartura de alimento. Quando você vai colher mel quando ela vai encher melgueira. As abelhas enxameiam o instinto natural delas. É da natureza delas. Então essa que é a diferença. Se você trabalhar com a genética selecionada. Que é uma coisa que todo meio agro faz. E que a apicultura prega que não deve se fazer. E entre híbridos. Quem entende um pouco em genética. Sabe que a abelha africanizada é uma híbrida. Entre um híbrido é difícil selecionar animais. Que vão ter continuidade na sua genética de mãe e pai. Que é um híbrido. Já tem um vigor híbrido. É a mestiça já que ninguém estuda, pesquisa. A não ser os próprios apicultores que ficam aí vivendo. Trabalhando. Tentando passar um pouco de conhecimento para frente. E muitas das vezes são massacrados por tentar dar conhecimento de graça. Então vou me importar aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então falei já sobre o livro. Hoje é das abelhas. Que é um dos meus pilares de estudo. E a prática principalmente. Que eu estou nas abelhas todo dia. Tem abelha aqui. Eu estou falando aqui. Tem abelha aqui do lado. Tem abelha aqui na frente. Tem abelha para todo lado aqui. Em volta da minha residência. Tem uma piada aqui com mais de 60 cológenos. Tem um berçário aqui do lado. Fora mais nove apiadas espalhadas pela minha cidade. Então é isso gente. Então é isso aí. Falei todos os temas. Deixei aqui anotado o rascunhozinho. Então temos que ter coesão. Não devemos criticar e se tentar entender por que a pessoa está falando isso. Quanto tempo a pessoa tem nesse ramo. Se a pessoa realmente vive do ramo. Ou se a pessoa vive de vender uma ilusão. Eu não vivo de vender ilusão. Tanto que eu falo. Quem quer criar abelha com nenhum trabalho. Não lida com a europeia. Vai para a africana. A africana não dá trabalho. Mas também não dá para ter uma média. Não tem uma constância de produção. Constância de produção você consegue só partindo de seres puros. Que é o que se faz em todo o meio agro. Na pecuária, gado de corte, gado de leite. Sinocultura, ouvinocultura, caprinocultura. Então é isso aí gente. Todo o meio agro se parte de um animal puro para selecionar. Se vende sêmen de animais puros por milhares de dólares. A Argentina mesmo, porque a gente é uma reta. Importa milhares de dólares em abelhas europeias para o mundo inteiro. O Chile nem se fala. Então é isso. O pessoal marreta os vizinhos. Mas não vê que a nossa melhor abelha. Nós não conseguimos vender uma rainha para fora de africana. Ninguém quer a africana lá fora. Não, mais ou menos. Não que eu seja contra quem crie. Pelo amor de Deus. Nem muito menos exterminar a abelha africana. Eu só não estou falando. O pessoal bota muitas palavras na nossa boca. Quando quer nos denigrar imagem. Eu nunca falei isso no meu canal. Nunca nem vou falar. Tanto que eu tenho abelhas africanas africanizadas. E a maioria das minhas abelhas é o vigor híbrido. É F1. Que é meio meio, meio sangue. Então se eu perder uma. Eu não consigo bem com a outra. Então vamos manter esse equilíbrio. Essa coesão. Sempre vai ter. A abelha africanizada nunca vai acabar no Brasil. Pela mão do homem. Muito dificilmente. Só se acontecer alguma coisa. Alguma coisa bem diferente do que está hoje em dia acontecendo. Até acho que é pelo contrário. É mais fácil ela expandir mais para dentro da cidade. Igual está expandindo muito sua carga. Do que ela vai diminuir. Porque está tendo muito desmatamento. Ela vai fazendo pressão sobre a cidade. Aí começam a acontecer os acidentes fatais. Porque ela vai muito longe. Então, amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho da notificação. Para não perder nenhum vídeo. Principalmente compartilhar esse vídeo com os outros amigos. Ok? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Galera, até a próxima.